Estamos falando de saúde, mas agora eu vou falar de saúde durante a pandemia. O que é que a gente faz para poder ter saúde na pandemia? Tomar vacina, né, meu povo? Então, presta atenção que amanhã nós vamos ter, inclusive, o terceiro dia de vacinação contra a Covid aqui na Paraíba. Vou colocar ele na tela que já está pronto, o Everton Correia, para trazer essa informação e aproveitar e falar sobre outros assuntos relacionados. É ele quem vai dar esse destaque agora para a gente. Diga, Everton. Isso mesmo, Anny. Desde o início da campanha de vacinação, que foi no início desse ano até agora, já foram 6 milhões de doses distribuídas para os municípios aqui no nosso estado da Paraíba. E aí, por conta disso, foram passando essas doses, a gente foi acompanhando a chegada dessas doses passo a passo aqui em João Pessoa e sendo distribuídas para o interior do estado. Tudo isso fez com que esse trabalho formasse o total de 80% das pessoas completando esse ciclo vacinal, com primeira e segunda dose. Então, agora, qual é a novidade disso tudo? Embora que essas pessoas estejam, sim, aí imunizadas com primeira e segunda dose, completando o ciclo, ainda há uma preocupação. Por isso que tem esse dia D, esse dia D que é importante para ressaltar a importância da vacina. Tem muita gente ainda que não se vacinou. A gente vai conversar, então, com o Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do estado da Paraíba. Por que essa preocupação? Por que mais uma edição de um dia D em relação a essa vacina? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia aos telespectadores. O dia D da vacinação tem o objetivo de mobilizar a sociedade paraibana, a sociedade civil, o espírito de coletividade das pessoas, no sentido de se vacinarem com a segunda dose, para aquelas que ainda não receberam a segunda dose. São 450 mil paraibanos e paraibanas que ainda não se destinaram a ir às salas de vacinação para receber a segunda dose. E também aquelas que já completaram o dia de receber a dose de reforço, isto é, cinco meses após a segunda dose. Ou aquelas pessoas que têm doenças de alta imunossupressão, 28 dias após a segunda dose. Então, amanhã, toda a sociedade paraibanos, paraibanos, paraibanas, mobilizados, você que conhece alguém ou algum familiar, algum amigo que ainda não recebeu a segunda dose ou a dose de reforço, tente convencê-los. É fundamental que nós estejamos com 90% da população vacinada para que nós possamos voltar a uma vida normal e mostrar a importância do uso de máscara. Se você está com máscara e a outra pessoa ao seu lado com máscara, a possibilidade de você contaminar é de menos de 1%. Então, isso mostra a importância de continuarmos usando máscaras. Em João Pessoa, houve redução agora de 150 para 120 dias, quando o assunto é o intervalo entre segunda e terceira dose. É um assunto também para tratar com o senhor. Como é que o senhor vê essa redução? O senhor acredita que foi um passo importante? Bom, a Secretaria Estadual de Saúde, ela sempre tem norteado o seu trabalho em obedecer ao Programa Nacional de Imunizações. O que o PNI preconiza é que o espaço de tempo entre a segunda dose e a dose de reforço seja de 5 meses. A utilização, a antecipação, antes desse período, isto é, antecipar para 4 meses, o PNI considera como um erro vacinal. Em relação à redução, a gente já conversou, agora eu queria saber sobre em relação à Ômicron. Porque há uma possibilidade que essa redução seja também uma preocupação que também se repete em outras partes do Brasil, em relação a essa variante Ômicron. Como é que o senhor vê essa preocupação e como é que a gente está em relação à Ômicron na Paraíba? Bom, o fato de você antecipar a dose de reforço para 4 meses, não existe embasamento científico que justifique, que promove uma maior proteção ao usuário. Então, o que está estipulado pelo PNI é que seja um espaço de 5 meses. Nós temos aí 6 casos confirmados no Brasil, 3 em São Paulo, 2 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Sul. É claro que esses números são bem maiores, serão bem maiores. Por isso que nós temos de intensificar a vacinação. E amanhã, a Paraíba toda mobilizada para que nós possamos nos vacinar. O último dia D da vacinação, o segundo dia D, no sábado, que nós fizemos, foram mais de 100 mil paraibanos que foram vacinados. Esperamos que amanhã todos corram à sala de vacinação. Não há necessidade de agendamento em site, aplicativo ou e-mail. Basta ir na sala de vacinação mais perto da sua casa e receber a vacina no braço. Aqueles que ainda não receberam a segunda dose devem ir se dirigir. E aqueles que já estão no tempo da dose de reforço também devem se vacinar, porque só assim nós estaremos protegidos e a ocupação hospitalar na Paraíba continuará em níveis baixos, com a diminuição do número de casos novos e diários e, felizmente, com a diminuição dos óbitos. Por enquanto, sem previsão de tirar a máscara, né? O senhor sempre reforça o uso da máscara, né? O uso da máscara é importantíssimo. Essa será a última medida que nós adotaremos na Paraíba. Você, quando usa a máscara, dificilmente você irá se contaminar. Muito obrigado, Vitor Geraldo, pelas informações, pela entrevista aqui cedinho, para trazer detalhes para você. Então, recado dado, né, Anny? Amanhã, dia D, vamos todos contra a Covid-19. É exatamente isso. Obrigada, viu, Everton? Agradeço a doutor Geraldo e reforçar, tá, gente? É para a Paraíba inteira e não tem aí a obrigatoriedade de agendar. Só ir lá e tomar a vacina, tá bom? E no sábado ninguém tem desculpa, tá? Muita gente não trabalha no sábado, muita gente tem o dia livre aí, é só chegar lá, cinco minutinhos, tá resolvido aí, você tá imunizado, tá bom? Sete...